Olá pessoal, hoje o canal Era Uma Vez vai contar para vocês uma história ilustrada. O nome dessa história é O Barulho Fantasma e quem escreveu foi Sônia Juqueira. E a história se passa dentro de um quarto de um menino chamado Mário. Lá vem Mário. Mário era um menino que adorava ficar no seu quarto. Ele adorava brincar, fazia lição. Um belo dia, ele estava fazendo a tarefa da escola, quando de repente ele escutou um barulhinho. Um barulhinho pequenininho, assim ó. Crec, crec, crec. Aí ele ficou, que barulhinho é esse? E daqui a pouco começou de novo. Crec. Ele ficou furioso. Onde será que está tendo esse barulhinho? Será que vem lá de fora? Aí ele ficou quietinho, calado. E esperando ele começou a ficar assustado. Porque será que era alguma coisa, algum fantasma que estava dentro do quarto dele? Será? Aí o barulhinho se repetia. Crec, crec. E foi ficando cada vez mais forte. Crec, crec. O barulhinho era crecinho. Mas pro Mário, na verdade, era um barulhão. Crec, crec. Ai meu Deus, o barulhinho está ficando cada vez mais forte. Aí ele resolveu perguntar. Quem está aí? E nada respondeu. Ele perguntou outra vez. Quem está aí? Eu quero que responda. Só que ninguém respondia. E o barulho moleque corria pra um canto, pro outro. Crec, 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 crec. Quem pode ser? Crec. Cada vez mais, cada vez mais. Quem pode ser? Quem pode ser? De repente, Mário sentiu uma coisa no pescoço. O que será que foi? Uma coisa gelada? Uma coisa assim, meio doida, meio dolorida? Uma coisa meio dura, com uma mão feita de osso? Não! Aí, aí, o Mário resolveu olhar devagarzinho pra ver quem é que estava lá pertinho dele. E de repente, socorro, socorro, encontrei um negócio. Socorro, socorro, alguém me acorda. E ele gritou, ele foi na janela e gritou socorro. Ele gritou pra ver se alguém socorria ele dentro de casa e nada. Ele saiu tremendo e saiu gritando, correndo mais do que o vento. E o trec, trec atrás, cada vez mais barulhento. Trec, 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 trec. Aí, de repente, o barulho parou. Trec. E todo o barulhinho parou. O Mário ficou paradinho pra ver o que que acontecia. E nada de barulho. Aí, ele criou coragem e resolveu ver, finalmente, o que que acontecia com aquele barulho que tinha parado. Quem é que estava fazendo aquele barulhinho? E ele chegou pertinho, chegou pertinho e, de repente, quem é que aparece? Ah, era o meu brinquedo. O esqueleto roubou. Aí, o Mário ficou tranquilo de novo. Ah, é? A gente tá olhando o Mário, ó. Ele ficou tranquilo, ele olhou pro robô. Ah, pessoal, era só o robô. O esqueleto roubou. Poxa, que bom. Agora, eu tô mais tranquilo. Quer dizer que não é um fantasma. Era só o meu robozinho. Que susto, hein? É. Foi um susto e tanto. Trec, 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 trec. O barulho fantasma é uma história que assusta mesmo. Gostaram da história? Gostei. Vai ter mais histórias dessa, pessoal. Quem gostou, dá um like. Se inscreve no canal. Beijo bem grande. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.